14 amazonenses foram transferidos para Lagoas nesta madrugada. Eles já estão inclusive internados nos hospitais da mulher e no hospital metropolitano aqui em Maceió. Bruno Protássio tem os detalhes. Você acompanha aqui no Fenômeno. Vamos ver. Os pacientes chegaram às duas horas da manhã. Eles foram conduzidos em ambulâncias do SAMU para os hospitais metropolitano e da mulher. A transferência durou até as quatro e meia da manhã. Manaus tem registrado aumento no número de casos e internações pela Covid-19. A falta de oxigênio e de leitos agravaram a crise do sistema de saúde. Ontem, o estado do Amazonas bateu recorde no número de casos diários confirmados. Foram 5.009, mais de 3.600 somente em Manaus. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Lagoas, Renan Filho, destacou que o momento é de solidariedade. Somos uma só nação. Nesse momento, nessa pandemia, é hora de empatia e de solidariedade. Lagoas os recebe de pontos abertos e espera, nos próximos dias, devolvê-los às suas famílias e ao seu estado. No dia 14 de janeiro, a Lagoas disponibilizou 35 leitos para pacientes do Amazonas com Covid-19. Desde a semana passada, mais de 100 pacientes já foram transferidos para nove estados, além de Alagoas. A falta de oxigênio em outras regiões do país fez com que a Prefeitura de Maceió solicitasse aos hospitais e empresas fornecedoras informações sobre procedimentos para evitar o desabastecimento na capital. O relatório deve ser entregue em até 72 horas. O documento também será repassado ao Ministério Público. Muito bem, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações. Pois é, é uma forma também dos outros estados mostrarem solidariedade com os amazonenses, que estão numa situação bastante complicada, principalmente a capital Manaus, que vem numa situação terrível, com quase 95% de leitos ocupados. Quase na sua totalidade, a falta de oxigênio. Tivemos, há três dias atrás, pessoas que morreram. Sete pessoas acabaram morrendo, inclusive, por falta de oxigênio. Por quê? Porque a cidade não comporta a quantidade tão grande, tão absurda, o repique da Covid-19, que a média que era utilizada comumente por mês eram 7 mil metros cúbicos, passaram agora para 70 mil metros cúbicos, o que praticamente é toda a carga feita, inclusive, pela demanda da própria empresa que fornece o oxigênio. Além também dos leitos hospitalares que acabam entrando em colapso e a Alagoas abriu espaço para isso. Com a vinda, inclusive, de pacientes de Manaus para os hospitais aqui de Maceió, estão surgindo, inclusive, algumas dúvidas quanto a casos que possam surgir de mutação do coronavírus. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora, ao vivo, com a Maria Maciel, com a sua primeira participação, que vai nos trazer informações e que nós queremos saber e tranquilizar, inclusive, a população sobre esse assunto. E é isso que nós vamos trazer e perguntar a Maria Maciel, que está aí ao lado do secretário Alexandre Ais. Maria Maciel, primeiro, mais uma vez, bom dia. e nos atualizar sobre essa situação para acabar de vez antes que as fake news comecem a se espalhar. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que acompanham o Fique Alerta. Pois é, essa é uma situação que realmente preocupa. Aqui ao meu lado está o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ais. Inclusive, a gente está aqui numa solenidade, que é a assinatura da ordem de serviço para a construção da UPA aqui do Jaraguá. Jaraguá, bom dia, secretário. Um momento importante também para a saúde, que vai aumentar essa assistência aos maceoenses. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É muito importante o início dessas obras aqui no bairro do Jaraguá. Essa chegada dessa UPA vai preencher um vazio assistencial muito grande aqui nessa região do Jaraguá, Centro, Poço, Santo Eduardo, Ponta da Terra e Pajussara. Então, é mais uma grande ação da saúde de Alagoas para que a gente continue fazendo uma saúde mais humana, uma saúde mais próxima e uma saúde mais rápida para que quando o cidadão precise, a gente esteja pronto para atendê-lo. E Alagoas hoje é referência nessa área da saúde, por conta dos leitos, desse planejamento todo para enfrentar essa pandemia. Falando agora com relação a esses pacientes, foi justamente por conta dessa rede de assistência que a gente conseguiu receber esses pacientes de Manaus? Isso, esse planejamento no enfrentamento à pandemia, esse planejamento desse novo jeito de fazer saúde em Alagoas nos possibilitou a não colapsar no momento de pico da pandemia o ano passado. E agora, mesmo com o crescimento dos casos, mesmo em todo o Brasil, é bom que se diga isso, e em várias partes do mundo, mas aqui em Alagoas a gente continua com uma faixa de ocupação de 50% dos nossos leitos clínicos e dos nossos leitos de UTI, e isso nos possibilitou a receber esses pacientes do estado do Amazonas. Lembrando que não só Alagoas tem recebido, mais de 10 estados brasileiros também se disponibilizaram, e isso é sim fruto do trabalho, do planejamento, da transparência e da organização da saúde em Alagoas. Esses pacientes chegaram na madrugada, a gente mostrou até as imagens na matéria do Bruno, já estão todos hospitalizados. Isso, esses pacientes, o último paciente desembarcou às 4 horas da manhã, eu acompanhei pessoalmente, até para monitorar e coordenar toda a operação, a operação Alagoas Solidária foi um sucesso, esses pacientes já estão internados no Hospital da Mulher e no Hospital Metropolitano aqui de Maceió. A gente sabe, secretário, que a gente tem que abrir o coração nessa hora, essa solidariedade é importante para receber esses vizinhos, agora muita gente fica preocupada com relação ao vírus, de esses pacientes trazerem essa nova cepa do vírus. Olha, e se o perfil desses pacientes foi estudado, não há essa possibilidade de que esses pacientes tragam essa contaminação do novo vírus para a nova variante aqui para Alagoas. Então eu queria dizer à população que está nos assistindo que esse ato de solidariedade do governo de Alagoas, do alagoano de uma maneira geral, ele é muito importante. Nós somos um Estado pequeno, nós somos um Estado pobre, e temos sido referência no Brasil no enfrentamento à pandemia. Então não há essa possibilidade e eu ainda queria ir mais além. Se tiver que existir, ou se tiver que se espalhar uma nova variante do vírus, ela virá com o paciente vindo para cá ou não. A Covid-19 apareceu na China o ano passado, pela primeira vez, acredito que em janeiro de 2020, e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Então essa não é a nossa principal preocupação. A nossa principal preocupação hoje é salvar essas vidas, como a gente tem salvo muitas vidas aqui em Alagoas, dos alagoanos, salvar essas vidas dos amazonenses e devolvê-los para o seio das suas famílias lá no norte do país. E todos os cuidados, procedimentos de segurança estão sendo tomados, né? Todos, todos os cuidados. Nós temos o menor número de infecção de profissionais de saúde que estão no enfrentamento à pandemia. Todos estão se vacinando para que a gente possa garantir essa segurança para o nosso profissional e, consequentemente, para a nossa população. Então eu estou com o coração, Maria, cheio de orgulho, de satisfação e, principalmente, de gratidão aos profissionais de saúde. Esse momento que Alagoas tem vivido é histórico e a gente está dando um exemplo ao Brasil. Eu ouvi uma fala do governador há pouco que ele dizia que a pergunta que tem que se fazer é se fosse você. É assim que a gente tem que pensar? Podia ser eu, um familiar, que estava precisando aí que o Estado vizinho também recebesse dessa assistência? Sem dúvida. Se o governador Renan Filho, se o governo de Alagoas não tivesse construído os novos hospitais, eu não tenho a menor dúvida que a gente não teria capacidade de fazer o enfrentamento à pandemia somente com o HGE. E estaríamos nós pedindo leitos ao restante do Brasil. E nós estaríamos pedindo e esperando que os outros estados fossem solidários para conosco. Então, é o momento da gente dar esse exemplo porque nós nos organizamos e temos condição de ajudar os cidadãos brasileiros de outros estados. Certo. Muito obrigada. Então, parabéns pelo trabalho. Olha, o secretário, desde a madrugada, dormiu pouco e está aqui, se dispôs a gravar com a gente. Então, é importante que as pessoas tenham sim essa empatia. A gente vive, todo mundo, na pandemia. e temos sim que ter esse momento de solidariedade para os nossos vizinhos aí, manauaras. Volto com você, Wilson.